E aí, pessoal? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, eu queria estar falando para vocês sobre um pouco da minha trajetória, sobre como eu me preparei para o ITA. Às vezes, você deve estar pensando, poxa, mas eu não quero o ITA. Tudo bem. Como eu disse, você vai adaptar as coisas que eu te passar, porque as dicas que eu passo são para estudantes de todo tipo. Eu atendo estudantes que fazem Enem, Unicamp, Fulvest, Unesp, ITA, IME, FONS, Cornaval, AFA, SpaceX. E eles já passaram em todas essas faculdades. O método de estudo é o mesmo. É um pouco de organização e muito trabalho duro. E aí, essa parte da organização, eu vou te dar. E o trabalho duro fica por tua conta. Beleza? Então, vou falar um pouco sobre como você deve... Então, vou falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre como eu me preparei para o ITA. Tá bom? Tudo começou com... O coordenador da turma ITA chegaram na minha turma e perguntando, né, se alguém gostaria de participar de uma nova turma que o Aridi Sá, o nome do meu colégio, ia criar. Que era uma turma preparatória para o ITA. Poxa, mas a turma ITA já existia naquele tempo. Existia. Mas era uma turma preparatória para o ITA só no terceiro ano. E eu estava na nona série. E aí, eles começaram a criar um curso que, desde o primeiro ano do ensino médio, já era focado para o ITA. Isso significava o quê? Que as matérias de História, Geografia e Biologia seriam no nível mais leve e as matérias de Exatas e Linguagens seriam no nível mais aprofundado. Em aquele mesmo momento, eu falei, quero isso para a minha vida. Por quê? Porque eu gostava de Exatas. Eu gostava de Olimpíadas. Eu sempre fiz Olimpíadas e aquilo, para mim, foi muito bom. Porque eu não sabia bem o que eu ia fazer no futuro. Eu só sabia que eu não ia fazer nada relacionado à Biologia. Então, o primeiro passo foi conhecer a faculdade. Conheci a faculdade. Aquilo já me deixou muito feliz. Vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. E comecei a estudar para a prova, para entrar na turma. O segundo passo é você procurar um lugar para você se capacitar. Eu já tinha um lugar, que era o meu próprio colégio. Se você mora em uma cidade que não tem um cursinho preparatório, procure cursinhos online. Tem diversos cursos de qualidade. Vou te dar três opções. Estratégia Militares, Farias Brito Online e Veste Cursos. Isso se você está procurando ser aprovado em vestibulares militares ou vestibulares como Enem. Estratégia Militares é um curso voltado mais para vestibulares militares. Farias Brito Online, mais voltado para Itaime. Veste Cursos é um curso que tem um foco para cada vestibular. Tem um curso específico para cada vestibular. Na minha opinião, é o melhor dos três. Daí, depois que eu passei da primeira fase, que foi conhecer a faculdade, da segunda fase, que foi procurar um lugar para me capacitar, eu cheguei na terceira fase, que foi me deparar com a realidade de que eu não era um estudante tão bom assim. Quando eu estava lá na minha oitava série, eu cheguei no Aritzá. Tinha vindo de um colégio que era menor, Colégio Ágape. Eu sou muito grato. E aí, cheguei no colégio e eu fui primeiro lugar da turma, sendo que eu não me esforcei muito. E aquilo me deixou feliz. Poxa, eu nem estudei direito e já fui primeiro lugar da turma. E eu achei que eu era uma pessoa inteligente por isso. Sendo que aí eu já fui convidado para uma turma olímpica, que tinha um nível superior. E aí eu já não fui mais primeiro lugar. Eu caí para a décima oitava. E aí, quando eu mudei para a turma Ita, as coisas pioraram mais ainda. Eu pensava que eu era inteligente porque as pessoas ao meu redor, elas não eram, sabe, tão esforçadas quanto eu. E aí eu achava que eu era inteligente e que eu ia passar de primeira por isso. sendo que existe um perigo em você analisar um espaço amostral reduzido. Se você, às vezes, é o primeiro lugar da sua turma, tome cuidado. Eu sempre falo que você tem que ser o pior do seu grupo. Você tem que estar no meio de pessoas que são melhores que você para que você olhe para elas como forma de inspiração. Se eu era o melhor da minha turma, aquilo enchia o meu ego e me fazia relaxar. Mas se de repente eu me deparo com pessoas que são melhores que eu, de duas uma, ou eu vou me intimidar e achar que eu não sou capaz, e aí não vai ser o seu caso, ou então eu vou olhar para elas e vou falar, se elas conseguiram, eu vou conseguir também. Eu tenho que olhar para elas e pensar, poxa, elas estão no nível acima de mim. Eu tenho que lutar para melhorar, porque senão eu não vou conseguir passar. Percebe? Então, o terceiro passo foi logo quebrar a cara na primeira prova. Fiz a prova para entrar na turma. Sendo que na prova tinha 20 questões de química, eu acertei só uma. E aí eles me colocaram para dentro da turma, porque poucas pessoas tinham se inscrito naquela turma. Tanto que só 20 pessoas estavam na turma. E aí em tese não era para eu passar, mas eu acho que eles viram, poxa, não tem ninguém mais para entrar na turma, eu vou colocar ele. E aí eu entrei na turma e lá encontrei diversas pessoas incríveis. E aí vem a quarta etapa, que é justamente encontrar pessoas mais inteligentes que você. De repente, você chegou no cursinho agora e você se deparou com pessoas que são melhores que você, mas entenda que elas já estavam ali antes, ou então elas tiveram uma preparação que começou antes da sua. E você não deve se culpar por isso. Você também não deve achar que você não vai conseguir, só porque elas são melhores que você. Como eu disse, prendam o conceito de projeção inversa. É olhar para alguém que é melhor que você e se inspirar nela. Não sintam inveja, não sintam medo, não sintam timidez. Olhem para ela e vejam o que essa pessoa faz que eu posso adaptar e aplicar na minha rotina. Como que ela faz para ser tão inteligente assim? Eu era uma pessoa que era muito cara de pau. Então, eu via uma pessoa melhor que eu e eu perguntava, cara, eu admiro a tua organização, admiro o jeito que tu estuda. Queria saber de ti, como que tu está se preparando? Porque eu tenho dificuldade. Eu faço isso até hoje no ITA. Eu chego para os meus amigos na mecânica e falo, cara, como que tu está aprendendo transferência de calor? Não estou conseguindo resolver aquelas equações diferenciais. Está muito difícil. Ele fala, ah, pega esse livro. Esse livro aqui tem ótimas resoluções. Esse livro aqui, ele tem ótimos exemplos. Esse aqui é mais didático. Então, procure se inspirar nessas pessoas. Se possível, pergunte, interaja. O grupo desse curso existe para isso, para você tirar suas dúvidas. Você vai ter acesso a esse grupo para sempre. Você vai estar lá dentro. E aí, você vai poder tirar suas dúvidas e perguntar com os outros alunos, interagir, se engajar, para você trocar essa informação. Às vezes, por você estar no curso online, você não consegue se engajar tanto quanto uma pessoa que está no curso presencial. Vai ter um momento que eu vou comparar os dois cursos. Se você deve fazer o online ou o presencial. Mas aí, aproveite o grupo para você tirar essas dúvidas. Então, veja as pessoas melhores que você como referências. Semana passada, atendi um aluno e ele falou que estava triste porque ele fez o ciclo zero do poliedro, que é uma semana que tem várias aulas de matemática básica, onde eles ensinam coisas que são importantes para você fazer uma base sólida e ter um teste onde tem várias questões assim que são mais simples. E aí, ele ficou numa colocação que não agradou a ele. Ano passado, ele quase passou no item. E aí, ele ficou numa colocação muito baixa. Ele falou, cara, eu fiquei numa colocação muito baixa. Tem gente muito melhor que eu aqui. E eu falei para ele, fica feliz, velho. Fica feliz por isso porque se de repente tu faz uma prova dessa e tu fica em primeiro, segundo, o que esse cursinho vai ter para agregar na tua vida? O que esse cursinho vai te acrescentar se tu já sabe de tudo? Então, se você ficou nessa posição, significa que você está prestes a identificar os pontos que te fizeram não passar no passado. então, tu tem que estar em um lugar onde as pessoas ao teu redor sejam melhores que você e se você está em um lugar que as pessoas ao seu redor são inferiores no sentido intelectual, ou seja, você está em primeiro lugar, tome cuidado para você não se acomodar. No meu ano, tinha uma aluna que ela foi em primeiro lugar da turma. Ela era em primeiro lugar no simulado IME, no simulado ITA e ela não passou em nenhum dos dois. Às vezes, por estar em primeiro lugar, isso te dá uma pressão muito maior de você ter meio que uma obrigação de passar. E aí, você tem que tomar cuidado com o seu ego e tem que tomar cuidado também com a opinião dos outros. Você não tem obrigação de nada. O que você tem que fazer é dar o seu melhor e manter a calma. Vou falar sobre meditação mais para frente, sobre como você manter a tranquilidade, mas é importante que você tenha noção dessas coisas. Depois que eu me deparei com pessoas melhores que eu, eu cheguei no quinto ponto, que era começar a estudar as coisas que eu não era bom. Foi organizar a minha vida. Ó, eles são melhores que eu, mas eu vou me organizar. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que aumentar a quantidade de horas que eu estudo. Eu tenho que aumentar o meu grau de atenção durante a aula. Eu tenho que me engajar. Eu tenho que tirar minhas dúvidas. Eu tenho que ser mais curioso. Eu tenho que ir atrás do conhecimento. O sexto ponto foi perceber que quanto mais eu estudava, mais eu identificava coisas que eu precisava aprender. Daí, no sétimo ponto, eu não percebi que o tempo passava muito rápido. E aí, eu acabei não aproveitando tanto o meu ensino médio. E aí, eu sinto que eu foquei muito nas matérias que eu já era bom e deixei de lado algumas matérias que eu não era tão bom como a química. Eu cometi o erro de achar que eu só precisava estudar quando eu estivesse no terceiro ano do ensino médio. E se você está me vendo agora, e você faz primeiro ano do ensino médio, segundo ano, ou ainda está no ensino fundamental 2, eu te aconselho a começar a estudar desde agora. Porque se você for responsável e estudar com seriedade, você vai conseguir passar de primeira. O oitavo ponto foi chegar no terceiro ano e identificar várias coisas que eu aprendi de maneira desleixada, que eu aprendi, sabe, de maneira desplicente e precisava voltar e realizar tudo. o nono ponto foi ir super mal na prova do Ita, quando eu fiz pela primeira vez e aquilo me deu uma frustração gigante, sabe, porque eu lembrei da época que eu era o primeiro lugar da turma, lembrei da época que eu me dava super bem e depois que eu cheguei na turma Ita, parece que eu só comecei a tirar nota ruim, parece que eu comecei a ficar mais burro, sabe, e aquilo foi difícil para mim e eu até pensei em desistir. O décimo ponto foi o ponto em que eu desisti de fazer Ita, porque eu achava que não era para mim, estava além da minha capacidade. O décimo primeiro ponto foi lembrar daquele sonho de criança que eu tinha de um dia trabalhar com avião, daquele momento que o coordenador entrou na sala e meu olho brilhou quando eu conheci o Ita. O décimo primeiro ponto foi lembrar de quando eu era criança e eu gostava de aviões, eu queria trabalhar com aquilo um dia. Foi lembrar do dia que o coordenador entrou na sala e falou sobre a turma Ita e meu olho brilhou e aí eu desisti de desistir. E aí eu pensei, eu não vou desistir do meu sonho, eu vou continuar tentando até eu aprender. O décimo segundo ponto foi voltar para a base, foi reconhecer que eu não tinha estudado com seriedade. Às vezes eu estava decorando algo que o professor estava passando, mas aquilo não fazia sentido na minha cabeça e por timidez eu não perguntava. E entender os porquês, fazer uma boa base é essencial para quem quer aprender coisas mais complexas. Talvez o Ita e o Imi não cobrem matérias tão básicas, mas eles cobram matérias complexas que você precisa das matérias básicas para compreender. O décimo terceiro ponto foi dar um gás absurdo. Isso dá como nunca na minha vida. eu lembro que foi na minha segunda tentativa o ano que eu mais estudei. Sem sombra de dúvidas. Foi nessa minha segunda tentativa que aconteceu aquele episódio de eu ficar preso no colégio. Eu atingi um nível de concentração tão grande que eu estava estudando sem fone no meu colégio depois da aula. Eu fiquei das 8 até as 10h40. E aí quando eu levantei assim um olho, eu olhei no relógio 10h40, eu, poxa, meus pais devem estar me esperando. E aí quando eu desci o colégio estava todo trancado. E aí eu fiquei lá meia hora batendo no portão até o zelador subir para abrir porque o colégio lá no Aretha ele tinha uma parte do prédio para cima do chão e outra parte para baixo. Ele estava lá embaixo limpando. E aí eu fiquei preso lá dentro de tão concentrado que eu estava. Eu fudei muito nesse ano. E esse ano eu não passei, mas eu meio que já sabia porque, como eu disse, depois que eu não passei pela primeira vez eu pensei tenho que voltar para a base. Então eu fiz um ano de base e depois eu fiz outro ano de aprofundamento. O décimo quarto ponto foi analisar os erros que eu tinha cometido e partir para corrigir eles. Comecei a ver o que estava dando certo e o que estava dando errado. E aí o que dava certo eu reforçava e o que dava errado eu corrigia. Uma coisa que eu tinha na minha mente era se eu quero passar eu preciso cometer o mínimo de erros possíveis porque na prova eu vou ter dois tipos de questões. Um tipo de questão que eu sei fazer e outro tipo que eu não sei. A questão que eu não sei fazer eu não preciso nem me preocupar. O que eu vou fazer? Vou inventar alguma coisa? Não preciso me preocupar com ela. Ela nem vai fazer falta. O que eu preciso é acertar tudo o que eu sei. Tudo aquilo que eu estudei bem eu preciso acertar durante a prova. E aí eu passei a identificar os erros que eu cometia e aí eu não me permitia mais cometer aquele erro. eu poderia errar quantas vezes eu quisesse se fossem erros diferentes. Então sempre que eu ia fazer uma redação eu entregava para o corretor ele me devolvia atrás dela eu escrevia os pontos que eu cometi de errado. Errei concordância errei desconexão entre os parágrafos errei gramática errei ortografia e aí antes de fazer uma outra redação eu dava uma lida e falava esse erro aqui eu estou repetindo muito não posso. Então a minha meta era não repetir erros. era errar sempre alguma coisa diferente. O décimo quinto passo foi pensar além do conhecimento. Se você está estudando para um vestibular de alto nível você sabe que conhecimento não é suficiente. Se você vai fazer ENEM você sabe que você pode passar o ano todo estudando várias coisas e ter uma bagagem gigante. Se você chega na prova sem conhecer o estilo dela sem dominar a interpretação de texto sem saber ler uma questão e identificar o que ele está pedindo você não vai passar. eu comecei a enxergar coisas que iam além desse conhecimento eu precisava de sacadas eu precisava saber como resolver a questão da melhor maneira não era só resolver do jeito certo era resolver do método que me custasse menos tempo. Eu comecei a estudar isso como é que eu fazia isso? Eu olhava uma questão resolvia ela depois eu pensava se existia um método diferente mais rápido jogava no grupo gente alguém fez essa questão aqui eu fiz ela desse jeito mas eu queria saber se existe uma solução mais inteligente para ela o décimo sexto passo foi perceber que o meu tempo era escasso eu tinha pouco tempo até a prova então eu precisei mapear todos os conteúdos e ir direto naqueles que eu era mais fraco então mais ou menos ali em agosto eu falei eu não posso chegar na prova sem ter passado por todos os conteúdos vou abrir mão de estudar de maneira mais aprofundada alguns conteúdos para que eu consiga pelo menos estudar esses conteúdos finais para tirar pelo menos ali um 8 na prova que é a meta para você passar no ITA então eu comecei a mapear todos os conteúdos da prova para que eu pudesse ir direto onde eu era pior o décimo sétimo passo foi diminuir meu ritmo porque estava chegando a prova eu estava ficando cansado e aí eu precisava chegar na prova com a minha melhor disposição minha maior velocidade com o meu cérebro funcionando a mil então eu comecei a diminuir a quantidade de horas que eu estudava e eu comecei a adicionar momentos de lazer momentos de socialização atividade física até mesmo porque eu ia entrar num vestibular militar e aí lá dentro você vai ter um teste de saúde onde eles vão analisar se você tem a capacidade física para executar as atividades militares e aí eu comecei a fazer academia e comecei a estudar cada vez menos quando chegou mais ou menos assim em julho eu que estudava de manhã de tarde de noite parei de estudar de noite troquei por uma academia e aí quando chegou mais ou menos em outubro novembro parei de estudar de manhã também então eu de manhã me permiti acordar um pouco mais tarde para que eu pudesse descansar de tarde eu assistia a aula e fazia exercícios durante a aula isso aí na véspera do vestibular o décimo oitavo passo foi fazer as revisões finais eu não podia esquecer nenhuma fórmula eu não podia errar a questão por detalhes então comecei a fazer vários resumos visuários vários formulários com todas as fórmulas de todas as matérias para que eu não corresse o risco de perder as matérias e aí depois eu fiz a prova lembrando que eu fiz prova antiga durante o ano todo não teve um momento assim que eu falei agora eu vou fazer prova antiga eu fiz prova antiga desde o início desde abril porque era muita prova daí eu fazia devagarzinho comecei das provas bem antigas o décimo oitavo ponto foi fazer as revisões finais daí eu queria chegar na prova sabendo todas as fórmulas sem esquecer nenhum bisu então fiz um caderno de bisus escrevendo todas as observações tópicos decorativos exceções de regras fiz um formulário com todas as fórmulas de matemática física e química para que eu não esquecesse nenhum detalhe durante a prova em que momento eu comecei a fazer prova antiga comecei a fazer prova antiga muitos meses antes eu calculei quantas provas eu podia fazer por semana e quantas provas eu queria daí eu peguei as semanas que faltavam até o vestibular e dividi comecei mais ou menos em maio abril porque eu queria fazer em torno de 40 anos de prova eu queria fazer o máximo de provas possíveis eu acho que é muito 15 anos eu acho que é o ideal para você que é passar no vestibular tá bom gente muito obrigado por ter me acompanhado até aqui esse foi o módulo 1 de autoconhecimento o módulo 2 a gente vai estar falando sobre planejamento vou falar sobre cronograma sobre horário sobre como você deve organizar a sua rotina para melhorar a sua performance nos estudos aguardo você lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.